Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de mostrar para vocês o nosso Memorex, hoje em especial de Estatística. Bem, tudo ocorre porque no final das minhas aulas eu digo que tem aula todo santo dia, peço like, digo que tem PDFs à disposição de vocês e um drive aí que algumas pessoas tiveram dificuldade de achar. Então vou mostrar para vocês onde é que você acha. Mas chego no canal, mais de mil aulas, clientes organizados, aquelas coisas, clica aqui no sobre para ver a descrição do canal. Nessa linha azul, drive com PDFs, se você clicar, vai ver aí provas de vestibulares anteriores, vai ter chance também de ver o Memorex especial que eu fiz em relação a inglês, os Memorex que eu vou ver aqui com vocês hoje, cronogramas e apostilas, tá? Então vamos ao Memorex, em especial o Memorex de Estatística, que ele está aqui, ó. Bem, cabe sempre lembrar a vocês que essa série de Memorex não é para você aprender o assunto, é para você lembrar o que você já sabe. Se você tem dificuldade com alguma fórmula, assista a aula teórica, beleza, pessoal? Está na playlist Estatística e a gente chama aqui de Introdução à Estatística. Se você quiser aprender isso de verdade, você vai ter que fazer um curso superior. Então, o basicão está aí e é interessante que cai, cai muito no Enem especial, cai mais do que Água do Céu. Então é bom você não dar mole para esses conceitos. Média e Aritmética, você pega todos os termos, soma eles e divide pelo número de termos. É o que você faz, por exemplo, num restaurante, quando divide a conta com os amigos, sentou, sorriu, a conta dividiu, média ponderada tem a ver com aquela coisa que você vai fazer uma prova e uma prova tem um determinado peso, outra é diferente. É uma forma de você valorar mais uma prova do que outra, no mais, é muito semelhante à média aritmética. Moda, o próprio nome diz, é aquilo que mais se repete numa sequência. Então, tem um número que apareceu, uma beça numa sequência, o que mais apareceu, ele é a moda. Se dois empatarem em cima, a gente diz que a sequência é bimodal e assim por diante. Desvio padrão tem uma certa complexidade, vamos com calma com ele para a gente poder entender direitinho como é que acontece. Bem, esse x com tracinho em cima é a média aritmética. Você calcula a média aritmética de todo um lado e deixa separado. Aí pega o primeiro termo, subtrai da média aritmética, eleva ao quadrado. Não é média aritmética, é média aritmética, eleva ao quadrado. Faz isso com todos os outros termos, soma isso aí tudo, divide por N. Se você ficar só por aí e sem extrair a raiz, você tem a variância. Quando você extrai a raiz, você tem o desvio padrão. E o desvio padrão, ele serve basicamente para a gente poder entender o que é mais regular. Porque você pode ter a média 5 tirando um 10 e um 0, como você pode tirar a média 5 tirando 5 e 5. Então é a questão da regularidade de uma sequência. Média geométrica, você multiplica todo mundo aí e extrai a raiz enésima. Cai pouco, da mesma forma que cai pouco também a média harmônica, que você pega um número de termos e divide pela soma dos inversos dos termos e você tem a tal da média harmônica. Tranquilaço, pessoal. Bem, voltando aqui, eu simplesmente venho aqui, né, porque dessa vez só para me despedir de vocês e mandar para todos, como sempre, aquele enorme abraço. Amanhã tem mais.